Este vídeo contém palavrões, roubos, assalto a banco e muita zoeira No Tegames, de volta! Então, gurizada, dessa vez aí vai ser GTA V, como muita gente aí pediu Certamente que sim Então, vamos lá, gurizada, vamos ver como é que vai ser Vai ser o modo história aí do GTA V Não, nada a ver, irmão Lembrando que eu já virei essa bagaça que eu virei quando era no Playstation 3 Agora eu tô virando de novo no PS4 aí que o pessoal pediu Não vai ter só modo história, eu vou fazer outros modos aí também Mas, vamos começar com esse modo história aqui pra ver qual é que é, se vocês vão gostar Explodiu! Então, gurizada, se vocês estão gostando aí, já deixa o like, se inscreva E comenta, ele é gurizada Que é muito interessante pra eu saber se vocês realmente estão gostando da gameplay Louvel e forte Bora, 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 bora Foi, 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 recolheu o dinheiro Que nós é ladrão, tá ligado? Boa, boa, boa Foi, foi Olha, mano Eita, cuzão Tirou o capacete, mano Ah, aqui Dá um tirinho de leve aqui, ó Toma, já era Vamos, boa, boa Bora, cara, bora, bora Isso aí Sem medo de ser feliz, velho Proteja-se Eu esqueci o jeito que protege, cara Ah, R1 É, o jogo explica, ele ensina, né Arrumou os explosivos Ah, cuzão Beleza Boa, boa, boa Vamos lá, boa Vambora, vambora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, cuzão Isso aí, dá-lhe tiro, dá-lhe tiro Mano do céu, velho Ah, é, o jogo Eu sou muito boa nesse bagulho Errei, errei, errei Errei Eu vou morrer, velho Eu vou morrer, não tô acreditando Ah, tá Aê Com Trevor, porque o Trevor é o cara mais fora do jogo, tá ligado? Boa! Isso não foi na distribuição! Boa! Boa, meu guri! Ah, profissão! Mentira! Estão ficando aqui! Eu sou eu! Vem, vem, vem! Boa! 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 Bom! O vermelho está tudo de bobeira, ele está na bobeira, vamos pegar, né velho? Quebramos ele de boa. Beleza, eu acho que eu achei uma lojinha para fazer o... Cara, tem um maluco vir atrás de mim, velho. Ele está querendo me matar, acho que eu estou ligado em isso já. Beleza, vamos ali. Cara, sem arma, sem arma é o kit decente. Isso. Vamos entrar decentemente na loja. Vamos lá. Onde vamos falar? O cara falou rola, velho. O cara quer rola já. Ah, eu quero comprar aqui o meteorite. Você não consegue carregar mais meteorite. Beleza, eu não consigo. Ele está me encarando, mano. Ele está me encarando. Vai tomar chumbo. Ah, eu viajei, mano. Olha só. Eu fui dar soco no cara pelo lado de trás do balcão. Ah, cara. A moral não era eu levantar a arma para ele me dar o dinheiro e depois eu largar. Ah, matei. Foda-se. Espera aí, espera aí. Não, eu caguei tudo. Eu caguei a vida. Não, sai. Foge. Foge, velho. Foge, corre. Corre como se não houvesse amanhã. Isso. Bonito. Vamos lá. Correr, velho. É três estrelas. Três estrelas. Meu Deus do céu. Três estrelas. Corre. Corre. Corre, maluco. Corre, maluco. Corre, maluco. Mano, eu não vi essa pedra no caminho, mano. Eu não vi. Eu vou pegar aquele motoqueiro, velho. Ah, eu vou pegar aquele motoqueiro. Eu quero aquela moto. De moto é mais legal, velho. Vai tomar no cu. Foi. Cadê a moto? Minha moto está aqui. Minha moto. Minha moto. Pega essa moto, caralho. Corre. Verdade, mendigo. Vamos lá. Prêmio de rolê. Prêmio de recepção. Né, 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 né. Eu quero empinar essa moto, velho. Eu não sou... Ai, 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 velho. Eu não sou forte se vocês verem virar uma moto, é isso? Eu quero comprar uma camiseta. Mano, eu caio em todo lugar, velho. Isso não é possível. Vamos, cara. Tu não tem... Maluco. Tu vai assaltar. A gente está sendo perseguido pela polícia. Tu vai assaltar um carro, velho. Meu Deus do céu. Eu vejo o carro mais filho da mãe que tinha, tá ligado? Rapaz, ele está andando em 360. Olha isso aqui, velho. Parece um Xbox que está entrando em 360. Ai, que piada boa, velho. Que piada maravilhosa. Meu Deus, a polícia me ajudou. Valeu, tiras. Valeu. Vocês são demais, velho. Nossa. Agora corre. Corre, Berg. Meu Deus do céu. Eu peguei o pior carro que eu podia pegar no jogo. Rapaz. Meu Deus. Meu Deus. Ah, agora deu tanto ruim. Ainda bem que o nosso carro é meio bolinha, tá ligado? Ele se vira, ele se enrola. Ele se... Onde é que eu estou indo? Vai para cá. Boa, garoto. Meu Deus, derrapou tudo. Sai, 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 sai. Corre, corre, corre que dá. Ai, 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 velho. Meu Deus, cara. Parece que eu estou de patins. Meu carro está de patins, mano. Ferrou a vida. Ferrou a vida. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Meu Deus, eu me matei. Então, pessoal. Agora eu vou mandar os salves aí do pessoal do Facebook. Aquele pessoal maroto. Aquele pessoal que acompanha. E se você quer acompanhar também, junto com o pessoal do Facebook, vocês podem, cara. Vocês podem. A página, o meu Facebook pessoal. Aqui, beleza. O meu Facebook pessoal e minha página do meu Facebook e do grupo. Está tudo aqui no link da descrição. É só pegar e me seguir, me adicionar, curtir a página, etc. Que de vez em quando eu posto lá. Curte aqui esse post para ter salve. Então, agora vai ter um salve, está ligado? Então, vamos lá para o salve, então, né, gurizada? Começando aí, então, pelos likes. Para quem deu like aí. Foram mais de 50 pessoas, cara. Muito obrigado a todos que deram like. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Começando aqui, ó. Já deixei o like de vocês nesse vídeo. Porque, olha, velho. Vocês, vocês são demais, velho. Sério. Vocês são foda. Valeu. Então, vamos lá, começando. Felipe Farré Berger. Salve. Rafael Mendonça. Deixa eu botar para cá. Deixa eu botar para cá. Deixa eu botar para cá. Rafael Mendonça. Salve. Vídeos Macebão. Macedo Macebão, no parceiro do canal. E salve. Alexandro Santos. Fernando Júnior. Otávio Melo. William Luiz. Maurício Magalhães. Gustavo Neves. Alisson Mazurk. Roger Hurtado. Alex Vitola. E o seu filho, o Arthur. Filha de salve aí, Vitalinho. É nóis. Alex Mendes. Robinson Marques. Danilo Guedes. Gabriel Costa. Leonardo Fernandes. Ramon Gomes. Lucas e Gabriela. Maurício Alves. Paulo Jorge. Felipe Moraes. Paulo Giovanni Machado. Jefferson Oliveira. Vinicius Candaten. Matheus Dombra. Lucas York. João da Rosa Ferraz. Adriano Ignacio. Por tanto tempo aí, não aparecia no canal. Espero que assista esse vídeo. Veja Adriano Ignacio. Larisson Alves. Luana Silva. Marcos Ropman. Alex Galski. Wendrell Santos. Lidinho. Eric Silva. Tales Henrique. Rafael Teixeira. Marcos Campesato. Gabriel Moraes. Léo Silva. Luiz de Lima. Clebson Clebinho. Bruno Barros. Vitor TBR. Bruno Blanc. Rafael Lima. Matheus Henrique. Ives Borges. William Jefferson. Jadson Figueiredo. Tiago Costa. Esses são os caras dos likes aí. Valeu, gurizada. Agora, pessoal aí. Nos comentários. Spike Mods. Salve, salve aí, gurizada. Matheus Henrique. Bruno Blanc. Se eu repetir, danada. Anderson Victor. Franklin. Brata. Otávio Mello da Silva. Larisson Alves. Acho que já mandei, mas vai de novo. Caio Soares. Gabriel Moraes. Já foi. Robinson Marques. Roger Hurtado. Salve, 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 gurizada. Valeu aí. As pessoas que acompanharam esse vídeo até o final. Grande abraço a todos vocês. Não se esqueçam de deixar o like. E comentem aqui. Hashtag. Vi até o final. Pra mim saber que vocês assistiram tudo, gurizada. Bota aí. Hashtag. Vi até o final. E também digam aí o que vocês acharam desse vídeo de GTA. E se querem mais, gurizada. Então é isso aí. Um abraço a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau e falou.